A artrose e a artrite hematóide são doenças completamente diferentes. A artrose normalmente tem como causa o desgaste nas articulações, enquanto que a artrite hematóide é causada por uma inflamação articular intensa. Como os nomes são muito parecidos, alguns pacientes ficam confusos quanto ao seu diagnóstico. Então nesse vídeo vamos explicar a diferença dessas duas doenças para que você entenda e tenha uma melhor adesão ao seu tratamento. A artrose, também conhecida como osteoartrite, como mencionado anteriormente, na maioria dos casos é ocasionada devido à degeneração articular, ou seja, desgaste nas articulações, devido ao envelhecimento ou alguma outra causa secundária. Também tem alguma participação de células inflamatórias que aceleram esse desgaste. Pode acometer qualquer articulação, cenas mais comuns, as mãos, os joelhos, coluna e quadril. Quando mais de três sítios são acometidos, chamamos de osteoartrite generalizada. O desgaste articular pode levar à dor, que melhora o repouso, inchaço e rigidez matinal menor que 30 minutos. O tratamento é realizado com medicamentos que auxiliam na reparação da cartilagem. Mas esse assunto foi amplamente discutido em um de nossos vídeos recentes. A melhor prevenção e tratamento dessa doença é a atividade física, respeitando sempre a dor do nosso paciente. Já a artrite hematóide é uma doença autoimune, com desregulação das células do nosso corpo, que leva a uma inflamação intensa, tanto das articulações como de nossos órgãos internos, podendo acometer pulmão e coração. Geralmente, os pacientes apresentam dor articular intensa, associado a inchaço, aumento da temperatura, vermelhidão e uma rigidez matinal maior que 30 minutos. Pode acometer todas as articulações, mas geralmente se inicia em ambas as mãos. Além disso, pode levar a nódulos na pele e deformidades articulares, que quando não tratadas, evoluem rapidamente. Seu diagnóstico é feito após uma história clínica detalhada, associada à positividade do fator reumatóide ou anti-CCP. Lembrando que existem pacientes que têm um exame positivo e não têm a doença, e tem pacientes que possuem a doença, mas não têm um exame positivo. Portanto, a avaliação médica clínica é fundamental. Só o exame laboratorial não faz diagnóstico. A artrite hematóide é uma das doenças mais estudadas. Temos diversos tratamentos, e o correto é tomar uma decisão compartilhada com o seu médico, definindo qual o melhor tratamento para você. Se você apresenta algum desses sintomas, procure um reumatologista para fazer o diagnóstico e iniciar seu tratamento. O tratamento precoce é a melhor maneira de evitar sequelas articulares. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. Estamos todos juntos contra a sua dor. Obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma